Salve minha gente, sejam bem-vindos todos vocês. Começou o programa Questão de Educação. Temos hoje uma questão de educação empreendedora. As questões norteadoras do nosso programa são o que é alvará de localização em funcionamento? Como obtê-lo? O MEI, o Microempreendedor Individual, precisa de alvará de localização em funcionamento? Em quais situações esse alvará não precisa ser pago? Em quais situações ele não precisa ser renovado? Aqui em Passo Fundo, onde está localizado o setor público responsável para prestar as orientações e emitir o alvará de localização em funcionamento? Esses e muitos outros questionamentos nortem o programa de hoje, cuja questão tema é Como obter o alvará de localização e funcionamento? O nosso convidado de hoje é para lá de especial. Ele é agente fiscal urbano e chefe do núcleo de licenciamento da Prefeitura Municipal de Passo Fundo. Conhecedor profundo em sua atividade diária e pela sua paciência, dedicação, bom atendimento e observação atenta, é um dos maiores estimuladores na prática da educação empreendedora em nossa cidade. O nosso convidado, ele é sócio do Questão de Educação e atendeu prontamente o convite da produção de conteúdo do programa para participar hoje e compartilhar com a gente a sua vivência nesse assunto. Eu estou falando do Sandro Segueto, que está voltando ao Questão de Educação e que, por livre e espontânea pressão, está intimado a voltar muitas outras vezes. Segueto, é com grande alegria e satisfação que o recebo. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso Questão de Educação. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Boa noite, Osmar. Boa noite ao pessoal da TV Câmara. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui discutindo essas questões e passando um pouco da minha experiência, do nosso trabalho lá, que a gente realiza no dia a dia lá, na Secretaria de Finanças. Mais uma vez, obrigado. Não, a gente que agradece. Esse tema do Alvará de localização e funcionamento é um tema muito importante para quem vai empreender. Eu estava conversando, depois nós vamos nominar, mandar um abraço para toda a galera lá da CFL, da Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização, que é o responsável pelo Alvará. Mas eu estava conversando com o nosso coordenador lá, o Jorge Darlan, e ele falou assim, olha, essa semana eu vou ter que fechar uma escola de educação infantil. Por quê? Porque a pessoa alugou essa escola, alugou imóvel, melhor dizendo, gastou na reforma do imóvel, fez tudo o que tinha que fazer e quando ela foi tentar obter o Alvará de localização e funcionamento, que gera o número da inscrição no município, não podia estar localizada aquela atividade, no caso a educação infantil, naquele espaço. Ele comentando ainda, ele concluiu, falando, e a pessoa alugou por cinco anos. Então você imagina o transtorno, a pessoa ter gasto em uma reforma, a reforma a gente sabe que não é barata, um contrato de locação, sabe-se lá quanto tempo ela demorou para fazer a reforma e pagando o aluguel, sem abrir as portas, provavelmente vai pagar uma multa agora para rescindir o contrato de locação. E toda essa dor de cabeça, infelizmente, ela é recorrente. A gente observa aí no dia a dia da nossa cidade, quem lida com esse tema de empreendedorismo, que é muito caro, a educação empreendedora é um tema muito caro aqui para nós do programa. Então a gente observa de uma forma recorrente que as pessoas continuam, infelizmente, não dando a devida atenção na obtenção do Alvará. Eu estou fazendo toda essa introdução para dizer o seguinte, nunca é demais. Vocês já vieram no programa esse ano, estão voltando. E sempre que a gente convida, vocês estão dispostos a compartilhar, porque realmente é um tema que tem que ser cada vez mais ventilado, cada vez mais esclarecido, porque as pessoas, infelizmente, muitas vezes até aquele empreendedor que, por necessidade, ele está empreendendo por necessidade, de repente ele gasta lá a pouca reserva que ele tem e ele vê frustrado o sonho. Sim, faz um investimento e de repente não consegue trabalhar. Por causa disso. Então é isso só para dizer que vocês, sempre que vocês vêm aqui é uma alegria. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos mandar um abraço lá para os nossos colegas lá da CFL. Sim, a turma é grande. A turma é grande. E até aproveitando o segredo, vocês já poderiam falar do endereço e a forma que as pessoas chegam ali no endereço que vocês estão e como que é a sequência de atendimento. Claro. Então assim, o nosso atendimento, ele funciona na Secretaria de Finanças, na verdade, é um posto avançado no centro da cidade, na Rua General Canabarro, 779, Sala 2. Ali funciona, no primeiro andar, funciona o protocolo geral referente à nossa coordenadoria ali, ali que as pessoas vão fazer o pedido de Alvará, vão fazer pedidos de alterações, as inscrições, pedidos de licença também. O protocolo funciona ali. No segundo andar, funciona a análise dos processos de Alvará. Todos os processos que são protocolados ali, passam para o segundo andar e a gente faz a análise ali e o deferimento desses pedidos. E a expedição desse documento de Alvará também é feita no segundo andar. Então é tudo centralizado. Quando fala de Alvará em Passo Fundo, é tudo na General Canabarro. Tudo na General Canabarro, 779. Então a pessoa chega ali, ela já é atendida, tem um guichê logo na frente, né? Sim, tem três pessoas ali que atendem, que prestam aquela primeira informação. Às vezes a pessoa chega ali com uma dúvida também sobre o Alvará, sobre a sua inscrição, e a gente, na menor maneira, tenta elucidar, esclarecer para ela as questões que ela está procurando ali. Ali funciona o protocolo. E no segundo andar a gente analisa a documentação e faz a expedição do documento. Então, como tu falaste antes ali, a turma é bem grande, né? Nós somos ali... posso falar o nome do pessoal? Por favor, vou mandar um abraço para todos eles. Um abraço para eles. O coordenador é o Jorge Pires, coordenador do setor ali, né? Eu respondo pela chefia do Núcleo de Licenciamento. Paulo Neck, eu respondo pela chefia do Núcleo de Fiscalização. Temos as fiscais também, agentes fiscais mulheres, a Karine, tem a Márcia, tem a Simone, né? E temos o outro fiscal, o colega Boncler e o Evandro. E temos ainda quatro estagiários que nos auxiliam ali, que é a Vene Lise, que é o Douglas, o João Pedro e o Vinícius. Uma turma bem grande. Uma bem grande. Mas tem que ser, porque a demanda não é pequena, né? É, cada vez maior. Então, sempre que a pessoa for empreender, ela se dirige a General Canabarro, nesse setor do Alvará. Exatamente. Uma coisa também que eu sempre repito, e eu acho que é necessária, né? É repetição de propósito. Basicamente, para não ter dor de cabeça, ela precisa fazer duas perguntas, né? Eu vou ter tal atividade em tal endereço. Em tal endereço, exato. Posso? Sim ou não, né? É lógico que não é sim ou não. Na verdade, tem uma terceira opção que nós vamos falar. Então, quer dizer, se essa senhora, né, que montou a escola de educação infantil, num determinado lugar, ela tivesse ido antes, né? Antes até de alugar o imóvel. Sim. Olha, pessoal do Alvará, o Segueto, eu quero abrir uma escola de educação infantil. Então, você já tem a atividade dela. Todas as atividades são codificadas, então, você já sabe a atividade. Sim. E eu quero abrir na rua tal, número tal. Por que é que é importante dar o número? Porque, às vezes, quando você atravessa... A cidade é dividida em zonas, né? Pelo plano diretor. Você atravessa a rua, às vezes, já é outra zona. Já tem um zoneamento diferente e uma atividade. É. Atividades diferentes para ser exercido. Às vezes, nesse local aqui, não pode atravessar a rua? Pode. Então, por isso que é importante dar o endereço completo. Exatamente. E aí, ela faz uma consulta, que pode ser verbal, pode ser formal, por escrito, né? Tal. Olha, eu posso... E aí, o setor do Alvará vai falar aquelas três situações que eu queria que você falasse, né? O conforme, desconforme e o permissível, né? Exatamente. Então, como a gente falasse, o primeiro passo é ela consultar o plano diretor do município. Fazer uma consulta conosco ali, né? O plano diretor, o que que é? Uma legislação de 2006, o plano diretor atual vigente no município, ela é de 2006, né? Sofreu algumas alterações lá pra cá. E o que que ele coloca, basicamente? Ele subdivide a cidade em várias zonas de ocupação, né? Dentro de cada uma dessas zonas de ocupação, existem atividades que podem ser exercidas e outras não, né? E o que que ele classifica essas atividades? Então, conformes, onde não há nenhum problema em aquela atividade ser colocada naquele local, aquele empreendimento ser instalado ali. Desconformes, onde não há possibilidade de deferimento da atividade pra aquele local. E permissíveis. Permissíveis, via regra, elas vão sofrer um parecer da CEPLAN, através do Conselho Municipal de Desenvolvimento Integrado, CMDI, né? Mas, na maioria dos casos, ser atendidos os licenciamentos que sejam necessários. Licenciamento Sanitário, Ambiental, Regularização do Imóvel e outros, a CEPLAN, através do CMDI, vai dar um parecer favorável pra aquela atividade ser exercida no local. O problema mesmo, que a gente observa, são as atividades, é claro, desconformes, né? Foi o caso dessa escola que mencionou, que, infelizmente, não houve a consulta antes do plano diretor, e ela estava se localizando, ia se localizar numa área que é basicamente de uso residencial, que eu lembro do caso, é a ZR2, que é a Zona Residencial 2, né? Usos basicamente, predominantemente residenciais e muito poucos usos comerciais. E o uso da escola não era permitido pro local, da Escola de Educação Infantil. Ela é desconforme, quer dizer, desconforme... É, o que acontece, a gente tem observado também que, infelizmente, são poucos os casos ainda que têm ocorrido, né? Já diminuiu bastante, as pessoas têm, através dos contadores mesmo, né? Que são parceiros nossos lá do setor, sempre orientando o contribuinte, né? Cada vez mais a ter essa visão, né? Que tem que procurar a prefeitura, tem que procurar o contador, saber certinho se a atividade pode ser exercida no local ou não. Tem diminuído bastante esses casos de atividades desconformes, né? Mas ainda ocorre, né? E nesse caso, o que acontece? Muitas vezes as pessoas têm uma notificação do indeferimento da atividade, já tiveram um investimento no local, já tiveram uma série de gastos, e ingressam na via judicial, né? Para tentar uma posição diferente. E quase que 100% dos casos que a gente tem observado, na via judicial, assim, é indeferido o pedido também, né? Não tem como, né? Não tem como, porque o judiciário vai acompanhar o que a legislação do município está abordando, né? Então, Cegueto, é importantíssimo, é fundamental, a primeira coisa que a gente tem que ter na cachola, primeira coisa, eu vou empreender, eu vou abrir um negócio, eu vou fazer qualquer coisa, não importa a atividade, qualquer coisa. Eu vou perguntar na prefeitura, no caso, a nossa passa o fundo aqui, mas isso vale para qualquer prefeitura, para qualquer uma dos 5.570 municípios do Brasil. Todos eles têm o seu... A não ser municípios com, acho que, menos de 20 mil habitantes. E aí, não é exigido, não tem plano diretor, vamos dizer assim, né? Mas a grande maioria dos municípios brasileiros tem. Todos os municípios têm mais de 20 mil habitantes, todos eles têm um plano diretor e todo o empreendedor, ele tem que realmente... Lógico, ele não vai conhecer o plano diretor, porque é uma legislação... No meu juiz, para vocês é fácil, né? Porque vocês lidam com aquilo e são expertos. Mas, por exemplo, para uma pessoa leiga como eu, por exemplo, aquilo é uma lei complexa. É complexa, quem está acessando por uma primeira vez, para te entender tudo que dá. Então, nada melhor do que fazer uma consulta. Olha, eu vou ter tal atividade, eu vou abrir um restaurante, vou abrir um salão de cabeleireiro, vou abrir uma oficina mecânica, vou abrir uma indústria de pães, eu vou fazer salgadinho para fora, eu vou... E é uma consulta que é feita de uma maneira bem rápida. Bem rápida. Eu vou fazer aqui... E a pessoa fala, olha, eu estou pretendendo alugar, ou eu tenho um imóvel aqui, de repente, no meu imóvel mesmo, eu vou aproveitar um espaço para desenvolver uma atividade, ou eu estou alugando nesse endereço. Eu posso fazer? Pode. Pronto, acabou. Exatamente. E essa consulta, como também você falou, e a gente também não cansa de enaltecer a figura dos nossos valorosos contadores aqui de Passo Fundo, né? Então, aqui em Passo Fundo, é uma cidade abençoada, porque ela tem ótimos profissionais de contabilidade, ótimos escritórios de contabilidade, então, também é uma segunda opção, né? Falar diretamente na prefeitura ou falar com o contador, que o contador domina isso daí. Exatamente. E aí você simplesmente vai falar, olha, eu vou abrir tal atividade em tal espaço, em tal endereço, melhor dizendo, e aí o segredo vai falar, olha, é conforme, seja feliz, sucesso. Olha, é desconforme, infelizmente, aí o senhor não pode abrir, então a pessoa já nem... Olha, é permissível, porque o permissível seria, olha, não é nem conforme nem desconforme, mas se preencher determinados requisitos, né? Vai ter um parecer favorável. Vai ter um parecer favorável ou desfavorável também, né? Ou desfavorável. Então, o permissível ali é uma coisa que, vamos dizer, seria o sinal amarelo, né, Siguero? É, o sinal amarelo. Então, é muito importante, né, o empreendedor, é o ponto número um para qualquer empreendedor de qualquer lugar do Brasil, né? Exatamente. Bom, Siguero, me fala uma coisa, a gente hoje tem o MEI, né, o Microempreendedor Individual. Microempreendedor Individual, exatamente. O MEI precisa de alvará? Precisa de alvará também. Qual é a diferença, na verdade, principal que a gente observa no microempreendedor individual, né? Ele tem uma rapidez muito grande, e esse empreendedor que está saindo da informalidade, que a gente diz, né, ele tem uma rapidez para constituir essa pessoa jurídica. Através do SEBRAE, né, que é um órgão vinculado ao governo federal que encaminha, orienta o empreendedor nesse primeiro momento, né? E também através do portal do empreendedor, né? Na internet ali, ele tem todas as facilidades para acessar ali, para criar uma pessoa jurídica. Ele vai ter lá um certificado do MEI, com as atividades que ele pretende exercer, no endereço que ele pretende se colocar lá, e o cartão CNPJ, né? Depois disso, feito esse cadastro lá no SEBRAE, ou através do site, ele tem que trazer essa documentação para nós, ali no setor, vai funcionar como um alvará normal de qualquer outra empresa, de qualquer outro tipo de pessoa jurídica. A documentação que ele tem que reunir. Se ele vai se estabelecer no local comercial, ele vai ter que apresentar alvará de bombeiros também, alvará de bombeiros, guia de IPTU desse imóvel, CPF e RG dele, no caso, do responsável da empresa. Se for um procurador a fazer o pedido, cópia de procuração, CPF e RG do procurador, vai ter que atender a outros licenciamentos que aquela atividade exija, licenciamento sanitário, licenciamento ambiental, parecer da CEPLAN, se for uma atividade permissível. Então, funciona. A diferença, na verdade, é que ele não vai ter nenhum tipo de custo para fazer essa empresa, para constituir essa pessoa jurídica, através do site ou lá no SEBRAE, e nem era para fazer esse protocolo de alvará e retirar o primeiro documento de alvará na prefeitura. Nenhum custo. Ele vai levar essa documentação, a gente vai protocolar o pedido, vai analisar essa documentação e vai expedir o documento de alvará sem nenhum custo para ele. A partir da renovação desse documento, se ele é um documento passivo de renovação, alvará de localização e funcionamento, ele vai ter um custo de um alvará normal, uma taxa de alvará básica de qualquer outra empresa. Ele vai pagar, vai recolher essa taxa uma vez ao ano e vai retirar o documento dele. Entendi. Então, o MEI, ele não está... Ele tem como todo e qualquer empreendedor. Lógico que ele tem algumas proteções, alguns favorecimentos legais. Sim. Então, ele... Mas ele tem que obter o alvará igual, como qualquer outro empreendedor. Como qualquer outro empreendedor. Gente, está se aproximando do final do primeiro bloco, só vou fazer um comentário e deixar uma perguntinha no ar. Porque, na realidade, né, Segueta, por que existe o alvará de localização e funcionamento? Para que a prefeitura municipal saiba, ela tem um controle mínimo do que está acontecendo no território dela em termos de empreendedores, né? Exatamente. Para ter esse controle, é uma forma de organizar o crescimento da cidade também. Exato. Beleza. Segueta, a gente está... Chegamos, né, no final do primeiro bloco. Eu vou deixar como de praxe aqui uma perguntinha para você responder quando nós voltarmos, né, do intervalo. A pergunta é a seguinte. Como o nosso telespectador obtém o alvará de localização e funcionamento de ambulante? Vamos supor que ele queira... Hoje está em moda o... Sim, bastante procurado. Bastante procurado o fã de trunco. Então, como é que ele faz para obter esse alvará de ambulante? Nós vamos dar uma paradinha no intervalo, como vocês sabem, é só um instantinho. Até já. Sejam bem-vindos de volta a todos vocês. Seguimos com o programa Questão de Educação. Muito obrigado por ter ficado com a gente. Temos hoje uma questão de educação empreendedora. A questão tema do programa de hoje é como obter o alvará de localização e funcionamento? E as questões norteadoras do nosso programa de hoje são o que é o alvará de localização e funcionamento? Como obtê-lo? O microempreendedor individual precisa de alvará de localização e funcionamento? Precisa, né, Seguirta? Em quais situações ele não precisa ser pago? Em quais situações ele não precisa ser renovado? E aqui em Passo Fundo, onde está localizado o setor público responsável para prestar as orientações do alvará de localização e funcionamento? O nosso convidado de hoje é o Sandro Seguirta, que é agente fiscal urbano e chefe do núcleo de licenciamento da Prefeitura Municipal de Passo Fundo. Prefeitura Municipal de Passo Fundo. Não pode comer palavra, né, Seguirta? Então, Seguirta, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada. Nós deixamos uma perguntinha no ar no final do primeiro bloco a ser respondida agora, né? E a pergunta é a seguinte. Como o nosso telespectador, ele obtém o alvará de localização e funcionamento de ambulante? No caso, por exemplo, dele estar querendo entrar nessa onda do Fodtruque. Fodtruque. Bom, como tu falaste, existe uma legislação no município que dispõe sobre as regras a serem seguidas por quem quer trabalhar na via pública, com comércio de alimentos. A gente tem no município, atualmente, em torno de 40 empreendedores, 40 pessoas que têm uma licença para trabalhar em locais pré-determinados pelo município, com comércio de alimentos. O pessoal vende o churros, vende o chis, cachorro-quente, bebidas não alcoólicas, né, que a bebida alcoólica é proibida, comercialização na via pública, né. Como é que funciona, basicamente, essa legislação? As pessoas têm nos procurado bastante lá, que é um meio também de sair da informalidade, também, assim como no município de pedido individual, outros tipos de pessoas jurídicas. É um meio de sair. A pessoa, muitas vezes, tem uma dificuldade de trabalho, de encontrar trabalho, o mercado de trabalho está complicado. Elas reúnem um recurso e adquirem um veículo, vão fazer uma adaptação naquele veículo para poder trabalhar na via pública. É importante colocar, também, que antes de realizar um investimento alto, até de adquirir esse veículo que essa pessoa ainda não tem, é de procurar o município e saber quais são as regras para se trabalhar, se há a possibilidade de trabalhar na via pública. Basicamente, são duas questões que nós analisamos lá. Nós, a Secretaria de Finanças, e a Secretaria da Segurança, também. A pessoa se dirige ao nosso setor, ali no protocolo, e faz um pedido. O que tem que conter esse pedido de documentos? Ele pode ser feito tanto como pessoa física quanto jurídica. A grande maioria das pessoas tem uma licença deferida como pessoa física. A pessoa jurídica também é possível, desde que ela só exerça aquele CNPJ, só seja utilizado para aquele fim, para o comércio na via pública. Ela não pode ter uma empresa, por exemplo, estabelecimento, e querer utilizar aquele CNPJ ali para trabalhar na rua também. A legislação não permite. A grande maioria são pessoas físicas mesmo. Ela vem ali, leva uma cópia da identidade CPF. Se ela já tem esse veículo, uma cópia é o documento do veículo emplacado no município de Passo Fundo. E ali, no requerimento que a pessoa que atender ela no protocolo vai digitar as informações que ela vai passar, ela vai citar locais que ela teria interesse em manter o veículo estacionado para comercialização. Os dias da semana, horários, o tipo de alimento, o tipo de produto que ela quer comercializar. E o que nós ali e a Secretaria de Segurança vamos analisar? Com base no local que ela pediu, a segurança vai analisar parte do trânsito. O impacto que aquele veículo estacionado naquele local específico que ela pediu vai ter no trânsito. Porque a gente sabe que o trânsito é uma situação complexa em qualquer município no Brasil. Todos os municípios sofrem um pouco com essas questões. Então, muitas vezes, há uma dificuldade de manter um veículo estacionado para comercialização na via, uma boa parte do dia, toda semana, numa via de grande movimento, de grande tráfego de veículos, de grande tráfego de pessoas também. Então, a gente observa que uma boa parte dos pedidos, e a gente recebe um número muito grande de pedidos para comércio na via pública, uma boa parte deles vem indeferido da Secretaria da Segurança, justamente porque há uma possibilidade de manter aquele veículo estacionado pelas questões, todas que envolvem o trânsito. Então, o primeiro passo, a gente encaminha esse processo para a SEG, e eles nos devolvem, na maioria das vezes, com parecer desfavorável. Porque justamente as pessoas pedem em locais de maior fluxo de movimento de pessoas, de maior movimento. Avenida Brasil, Presidente Vargas e outras vias aí, né? E a maioria delas já estão bastante saturadas de veículos, de licenças, de feridas, como também de estabelecimentos que vendam alimento, né? E o que nós analisamos no nosso setor ali a partir de um parecer favorável da SEG, na questão do trânsito? Se existem estabelecimentos que comercializem alimento, manipulem alimento nas proximidades, tem que ficar pelo menos 70 metros desse veículo aí, e se já existe um outro comerciante ambulante, com licença de ferida, ali nas proximidades, tem que estar a uma distância pelo menos 100 metros dessa pessoa que pediu. Se esses dois critérios, do trânsito e dessas distâncias aí forem atendidos, há a possibilidade de eles pedirem uma licença, uma alvará, para comercialização daquele alimento, naquele ponto específico, e ela tem sempre validade, vigência até 31 de dezembro. Precisa ser renovado. Precisa, através de um processo, ser renovado no exercício seguinte, a partir de janeiro. Esses processos, a partir do momento que a gente defere a licença, a expedição da licença, o contribuinte vem até nós, retira uma taxa específica para aquele comércio ali, faz o recolhimento dela, retira a licença conosco, e o processo é encaminhado para a vigilância sanitária do município. E eles vão fazer uma vistoria nesse veículo, verificar que adequações que sejam necessárias para que aquela atividade possa ser exercida dentro do que a legislação prevê, e expedem também uma alvará sanitária. Da mesma forma que funciona para qualquer outro estabelecimento que manipule alimento. Quem trabalha na via pública também vai ter que atender todas essas regras aí nas questões sanitárias também. Entendi. Então, a procura é bastante grande, é muito grande, notado assim, mas deve observar que de cada dez pedidos que venham, a gente às vezes consegue deferir um, porque há uma dificuldade grande no veículo manter estacionado em um local de grande movimento, de grande fluxo de veículos ali. E também, nesses locais de grande fluxo de veículos, já estão saturados, vamos dizer assim, de estabelecimentos também, e de outras pessoas que já têm uma licença para comercialização, não é possível manter uma distância mínima para eles, né, que é uma forma de organizar o comércio, né, de uma maneira geral no município, comércio eventual, que a gente chama o comércio ambulante. Certo. Segueto, vamos ver se eu entendi. Eu vou tentar me colocar no papel de uma pessoa que quer exercer um comércio ambulante, né, e vou, não com o seu brilhantismo, mas de uma forma bastante resumida, eu vou tentar ver se eu entendi, eu como requerente. Certo. Então eu vou lá na CFL, lá no General Canabal, e faço um requerimento solicitando, olha, eu quero trabalhar com fã de truck, comida, cachorro quente, né, em tal endereço, em tais endereços. Sim, para você citar mais de um. Mais de um para ter opções. Aí o que acontece, vocês acolhem esse requerimento, ato contínuo, né, gostou do ato contínuo? Ficou bonito, né? Ficou bonito. Ato contínuo, você manda lá para a Secretaria de Segurança, para que ela faça análise da trafegabilidade, vamos chamar assim. Desses, todos esses locais que foram pedidos ali. De todos os locais. Aí a segurança vai falar, ó, esses locais não dá, o esse dá, os demais não dá, enfim, vai vir uma resposta. Vamos supor que um local seja possível, na visão da Secretaria de Segurança Pública do município. Volta lá para vocês, na CFL, Coordenadoria de Fiscalização e Licenciamento, e vocês vão basicamente observar se tem comerciante na mesma atividade fixo, estabelecido, né, a no mínimo 70 metros, ou se tem um outro comerciante ambulante num raio de 100 metros. Então, não, não tem ninguém aqui e tal, então a segurança aprovou, a gente aqui aprovou, aí manda lá para a Vigilância Sanitária e a Vigilância Sanitária vai inspecionar do ponto de vista sanitário, né, o veículo do requerente. Aí passando por esses três crivos, vamos chamar assim, aí a pessoa é deferida, ela pode fazer. O problema é que nem você falou, está tendo uma demanda muito grande, né, e infelizmente nem todos os pontos comportam, consegue atender a todos os pedidos. A segurança pública, às vezes a segurança pública aprova, mas tem o problema da concorrência, né, e assim por diante, né. Então, tem todos esses trâmites. Lógico que é muito complicado, cada caso é um caso, mas assim, de uma maneira geral, de uma maneira bem geral, esse processo para ser deferido ou indeferido, do momento que é protocolado até o final lá na linha, mais ou menos demora quanto tempo? De 15 a 20 dias, mais ou menos. É rápido, né? Puxa. Vamos ter rio. Normalmente não é, não, não ultrapassa esse período aí, para a gente poder dar uma posição para o... Perfeito. E normalmente você havia falado, o pessoal com CPF, né, não é a pessoa jurídica. A legislação, ela coloca as duas possibilidades. As duas possibilidades. Pessoa física ou jurídica, mas no município predominam a pessoa física. Pessoa física. Quase que 90% das licenças aí. Se for pessoa jurídica, pode ser o MEI, por exemplo? Pode ser o MEI, existem casos de MEI já definidos para licença no município, onde ele utiliza aquele CNPJ só para aquele fim, para trabalhar com o comércio na via pública. E esse alvará, ele tem que ser renovado, como a maioria dos alvarás, anualmente. Anualmente, ele é através de um processo também. No momento que ele teve o alvará deferido, a licença deferida, até 31 de dezembro, venceu esse prazo, em janeiro ele procura o nosso setor lá e protocola um pedido aí de renovação, né, do licenço, do licenciamento. Então, Cegueto, assim, vamos falar da questão dos alvarás que não precisam ser renovados, eventualmente, não precisam ser renovados. O alvará gratuito, a gente já falou que é o primeiro alvará do MEI. Sim. Os alvarás, você me corri se eu estiver errado, estou fazendo o papel do empreendedor aqui, né? Então, o empreendedor, ele vai lá, pede um alvará, a prefeitura autoriza, ó, você pode exercer essa atividade nesse local, tal, tudo bem. E esse alvará, via de regra, ele tem prazo de validade até 31 de dezembro de cada ano. Exatamente. Então, chegamos agora a 31 de dezembro desse ano, 1º de janeiro do ano seguinte, aquele alvará, ele está com prazo de validade vencido e aí tem que ser renovado. Tem que ser renovado. E aí paga uma taxa... Paga uma taxa de renovação. De renovação anual, né? Que é recolhida uma vez ao ano, né? Cobrada uma vez ao ano e faz a renovação do documento, se atendidas aquelas outras possíveis restrições que possam haver, né? De questões de licenciamento sanitário, ambiental e outros, né? Aí se renova o documento. Existem os casos, como eu colocou, que não é necessária a renovação do documento de alvará. São dois casos, duas situações. O alvará de contato. O que é o alvará de contato? O alvará de contato é uma inscrição que é criada para a pessoa jurídica ou pessoa física também, para exercer uma determinada atividade, mas ele não possui um estabelecimento, ele não possui um local para exercer essa atividade, um local fixo, um escritório, um local comercial. Como é que se faz? A gente defere uma inscrição para o endereço residencial desse contribuinte. Então, a inscrição, se é uma pessoa jurídica, uma sociedade, para a inscrição, para o endereço de um dos sócios da empresa ou do proprietário da empresa. Por quê? Porque daí, se for um alvará para contato em que contém a atividade de prestação de serviço, né? E seja contato somente, ele não precisa ser renovado anualmente. Ele só renova ou paga a primeira taxa de alvará. Só vai haver uma renovação ou a cobrança de uma nova taxa se ele alterar algum dado daquele documento, alterar a razão social, incluir uma atividade ou alterar o endereço. Ele precisa esse documento ser renovado, protocolar as alterações e se espere um novo documento, é cobrado uma nova taxa. E a segunda situação que o documento de alvará não precisa ser renovado é nos casos das inscrições dos profissionais liberais. Profissionais liberais, no caso, os médicos, advogados, engenheiros e outros, que têm um estabelecimento, ou seja, que têm um local comercial onde ele exerce a sua atividade, um consultório, um escritório, no momento que se defere o documento de alvará para ele, expede-se o alvará, esse documento não tem data de vencimento, ele não precisa ser renovado também, no caso do profissional liberal. Vai haver necessidade também, numa renovação, no caso dele ter alterado o endereço. Ele vai protocolar essa alteração, no momento do deferimento, expede-se uma nova taxa e expede-se o documento, e daí vai-se expedir o documento atualizado. Entendi. Não há necessidade também. Então, uma coisa importante, nós já estamos nos aproximando no final do programa, então uma coisa importante é assim, manter os dados atualizados com vocês, sempre. Sempre que houver alguma alteração de endereço, de atividade, ou qualquer tipo de alteração, comunicar para vocês. Levar a documentação que seja... E atualizar o cadastro. E atualizar o cadastro. Perfeito. Segueto, como eu falei, nós estamos chegando no final do programa, mas antes do encerramento, a gente sempre recomenda um livro da biblioteca do programa Questão de Educação. Não poderia ser diferente, o programa Questão de Educação, ele tem uma biblioteca, né? Sim. A gente está na capital nacional da literatura, então a gente sempre recomenda um livro. E o livro recomendado hoje é Você é Dono de Potencialidade Infinita, autoria de Masaharu Taniguchi, um livro da Seiichi Onoye. Então, está aí a nossa indicação. Agora, vamos partir para a grande questão. A grande questão é a seguinte. Tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e não fiz? Olha, de uma maneira geral, acho que a gente conseguiu abordar, até um tema que não foi abordado em outras oportunidades, essa questão do comércio ambulante, acho que foi bem pertinente. Graças à sua sugestão, né? É uma demanda que tem sido, tem aumentado bastante, bem atual, tem aumentado. Acho que a gente abordou os principais, o essencial, assim, foi bem colocado. Vamos deixar um pouco para os outros programas, então? Sim. Legal. Terminou o programa Questão de Educação de hoje. Santos Segueto, querido amigo, muito obrigado pela sua valiosa contribuição ao nosso programa. O programa Questão de Educação está permanentemente à sua disposição. Então, eu agradeço, sempre a oportunidade de estar aqui, colocando um pouco da experiência no nosso trabalho, né? E vou estar sempre à disposição também para novos encontros aí. Ah, vão ser muitos, vão ser muitos. E o meu mais profundo e respeitoso agradecimento aos telespectadores que ficaram com a gente até agora. Você pode rever esse e todos os programas da TV Câmara no site da Câmara Municipal de Passo Fundo, clicando na aba Imprensa e depois no ícone, na outra abinha que vai abrir o menu, TV Câmara. Então, você pode rever esse programa lá no site da nossa gloriosa Câmara Municipal de Passo Fundo. E na certeza de ver a todos no próximo programa, me despeço. Continue ligado na programação da TV Câmara. E, por favor, seja muito feliz. E, por favor, seja muito feliz. E, por favor, seja muito feliz.